A Wagner apresenta a escolha ideal para trabalhos de pintura com alta eficiência e acabamento profissional. Conheça as pistolas pulverizadoras Pint Red Station e Pint Red Sprayer, ferramentas de alta performance para os mais variados projetos na aplicação de tintas à base de água ou base óleo, ou mesmo látex ou acrílicos não diluídos. A pistola Pint Red Station possui dois ajustes de potência para materiais finos e espessos e jato de tinta ajustável, pulverizações horizontais e verticais, largas ou estreitas. A potência é de 530 watts e fluxo de tinta de até 444 mm por minuto. E se você precisa de uma ferramenta com mais mobilidade, Pint Red Sprayer é a opção mais indicada. Com 460 watts de potência, O Pint Red Sprayer também possui fluxo de tinta ajustável para pulverizações verticais ou horizontais, largas ou estreitas, ajustando-se à velocidade de cobertura esperada e ao tamanho de cada trabalho. Música 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 As pistolas da Wagner são de fácil desmontagem e limpeza, o que facilita na hora de trocar de cor. Para todo tipo de projeto, escolha sempre a tecnologia Wagner e tenha em mãos a ferramenta certa para atingir só melhores resultados. Música Música